Bom galera, aqui é o ML Monster e hoje eu vou fazer mais um vídeo para o canal Bom galera, como vocês podem ver, já está nos últimos dias da corrida Hoje é o penúltimo, amanhã já é o último dia para acabar a corrida E vamos ver como é que está a minha corrida aqui galera Bom galera, a minha equipe já deu 36 voltas Acho que não vai dar as 40 voltas, eu não sei E estamos agora na classificação, perdemos da sexta, estamos na décima Só vamos receber 10 elementos e 25 células elementais Caso não recuperarmos a vaga número 6 de novo Não deu tempo de eu fazer muitos pontos galera, mas já fiz 3.000 Eu já fiz de ponto, eu fiz 6.500 Eu já entrei faltando 4 dias para acabar E tenho que fazer mais 2.000 pontos hoje Só estou esperando subir essa missão galera Como ninguém está fazendo, eu vou tentar concluir ela Veio incomum, não veio raro novamente galera E como vocês sabem também galera, amanhã já vem coisas das runas E o novo Nemesis que foi, ou o novo Warmaster que foi divulgado Um Warmaster de água é muito top mesmo De, eu achei assim, o perfil dele ficou muito legal mesmo E eu vou tentar pegar ele, já tenho 700 esferas heroicas Vou tentar, se vir um evento de pegar é da Masmorra Nemesis Que dá muitas orbs nele também, muitas esferas heroicas Vou tentar dessa vez galera, já tenho 3 Nemesis Meus Nemesis, meus Nemesis são esses aqui A maioria são todos Talos Esse Talos aqui, eu coloquei essas duas runas Mas preciso colocar mais outra Possivelmente colocar uma de força de novo Ou de velocidade em ambas Esse Nemesis, eu vou tentar colocar já no 110 galera E, esse Nemesis que eu vou tentar colocar no 120 Que já tá com duas de força e uma de velocidade Mais pra frente, tem que colocar runas maiores E vou tirar essa Relíquia quando chegar na Masmorra Nemesis E colocar a Relíquia de, que é a Máscara de Cura galera E o meu último Nemesis galera, é esse Nemesis de Fogo Que é o Luciferium Cliquei aqui no lugar errado O Luciferium, eu coloquei ele mais como 2G equipe Vou colocar uma de força 7 Pois ele tem que tá no level 105 Pra ter um grupal muito forte Que dá ignição e combustão Vamos ver aqui, se eu já posso fazer outro raro Se veio raro ou veio comum Ou incomum, veio raro galera Vamos ver minha corrida Bom galera, veio nova missão Coletar comida e todos os membros contribuem Pra subir runas Fazer runas level 3 Vamos tentar aqui fazer já galera Vou ter que adiantar com joias Cadê runas level 2? Não tenho, parece Level 2 Vamos aqui, runas level 2 Não tenho, level 3 Vamos torcer que elas Pelo menos é Permaneçam Pra contar com uma runa level 3 Que permaneça Permaneceu galera Primeira 3 Vamos lá de novo Vamos tentar fazer outra level 3 E todas level 1 Tomara que permaneça Subiu galera Vamos ver se ela desce Ou se vai permanecer de novo Outra 3 Level 1 Espero que permaneça Subiu de novo Quando a gente quer Nunca sobe galera As runas Levo 3 de novo Vamos testar aqui Última vez Pra ver se ela vai subir Ou se vai descer Que permaneça Permanece Subiu de novo galera Quando não é pra subir Elas não sobem Ou quando é pra subir Elas não sobem Mas quando A gente quer que Permaneça Ou algo do tipo Não fica Isso me dá muito ódio Galera Deixa eu colocar aqui Que amanhã já vem Evento de runas Graças a Lely O restante da equipe Recebeu Moedas de guerra 400 moedas galera Que bom Já ganhei 800 Gastei em baús De equipe Não vou gastar Mais nos baús Porque Não tá muito bom Não tá É Não tô ganhando Quase nada Nos baús galera Vamos ver Que se mudou A missão Bom galera Só eu fiz Vou tentar subir Os comuns de nível Ganhei mais 65 moedas Ajuda bastante De novo galera Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino Deixa o like Tchau Tchau E aí Tchau